Música Ai, Julia, o que aconteceu aqui no shopping? Tá tão estranho, né? É, muito estranho mesmo. Olha só a fila que tá. Nunca vi uma fila tão grande assim. Muito estranho. Olha, eu só queria comer o meu sorvete de cinco bolas. Ah, e aí a gente vai embora. Ai, Julia, olha, parece que tem uma fila muito estranha. O quê? Olha só, que saco. Parece que tem alguém pedindo a entrada dentro do shopping. Ah, que fila gigantesca, chata. Ah, meu Deus, que saco. É, a gente vai ter que ficar nessa fila, não tem jeito. Ah, só porque eu quero muito o meu sorvete, senão não ficaria não. Deve ter alguma coisa a ver com o nosso primo ter comprado o shopping. Olha só, só uma moça passou. Tem uma catraca ali, tipo, um negócio estranho. Um centro de controle pra ver quem entra ou quem não pode entrar. Ah, isso é muito a cara do nosso primo. Ele, depois que comprou esse shopping, transformou tudo. Ah, eu vou lá ver o que que é isso. Hã? Olha só. Ah, com licença, você não pode entrar no nosso shopping. Esse tipo de gorro e esse casaco não são permitidos aqui, ok? Você tem que estar vestido mais formalmente. O quê? Isso não é possível? Sempre eu vim nesse shopping, sempre eu entrei aqui. Ah, mas não é permitido esse tipo de vestimento. Por favor, senhor, se vista melhor, ok? Ah, e tente novamente amanhã. Ah, isso, filho. Foi ótimo, tá lindo. Você tá escolhendo muito bem as pessoas que podem entrar no seu shopping. Tem que trazer um pouco de luxo mesmo. Ah, isso tá possível. É o 30 anos que eu frequento esse shopping. E agora eu não posso entrar por causa da minha gorrinha, do meu casaco. Ah, gente, aquela pessoa foi barrada. Que absurdo. Nossa. Você também, senhor. Não pode entrar, não. Você está com uma roupa muito estranha. Ah, o que eu tenho que fazer? Me desculpe. O senhor tem que ter mais classe, não sei. Colocar uma roupa mais bonita, alguma coisa desse tipo, tá? Senão vai ter que pagar 150 dólares pra poder entrar. Não pode vir aqui no nosso shopping. Ei, o que você tá fazendo aqui? Ah, Julia. Você está aqui? Ah, que estranho. O que você tá fazendo? Que você não tá deixando ninguém entrar, cara? Qual que é o seu problema? Ah, Julia. Eu estou tentando trazer um pouco de classe pra este shopping horroroso que fica aqui perto da sua casa. Ah, Julia. Você também não poderia entrar, é claro, né? Com essa roupa horrorosa. Vocês teriam que provar pra mim que vocês podem entrar. Ah, que absurdo. A minha roupa horrorosa. É uma roupa normal, não essa de boyzinho ridícula que você tem. Ah, nem sei se eu quero entrar aí também. Ai, filho. Você tem que deixar. Eles são meus sobrinhos, né? São da família. Ah, com licença. Vai demorar muito. Quanto tempo eu tenho que esperar aqui na fila? Eu quero entrar logo. Só um momento. Ah, Hannah. Você também, querida. Não poderia entrar. Você usa uma roupa muito ridícula. Mas eu vou deixar vocês entrar porque vocês são da família. O quê? Esse menino tá escolhendo as pessoas pela roupa. Que ridículo. Ai, eu não acredito. Olha, desculpe. A senhora também não pode entrar. Infelizmente, você está muito mal vestida. Quem sabe depois, com uma roupa melhor. Ah, o que eu preciso usar, então? Um tênis de 500 reais, quem sabe? Oh, ótima ideia. Quem sabe? Comece comprando um tênis desse. Ah, pode entrar. Vê se você compra um tênis desse. É, com licença. Eu quero entrar logo aí. Eu já estou cansado. Sou uma pessoa idosa. Não posso ficar aqui. Ah, minha nossa. De onde o senhor saiu do século passado? Parece o meu avô com essa roupa super antiga. E esse chapéu. Meu Deus, você está vestida fantasia. Ai, que horror. Não, o senhor não poderia entrar. Ah, mas querida. O que é isso, garoto? Eu sempre entrei aqui. Eu sempre usei essa roupa. É uma roupa tradicional. Sim, eu já tenho 100 anos e uso essa roupa faz muito tempo. Eu gostaria de entrar. Filho, é melhor você deixar entrar. É uma pessoa de idade, né? Nós temos que respeitá-lo. Bom, vamos deixá-lo passar. Ah, ok, ok. Só porque minha mãe está de bom humor hoje, o senhor pode entrar. Bom, se divirta. Ah, você está vendo isso? Que absurdo, Hannah. Esse menino é louco. Ah, a gente devia denunciar ele, alguma coisa assim. Ah, calma, Julia. Ele falou que a gente vai conseguir entrar. Vamos ficar na fila, né? Daqui a pouco a gente entra. Ai, com certeza hoje eu vou conseguir entrar. Vem com um vestido super chique e eles vão me autorizar. Você viu aquilo, Julia? A moça com um vestido super chique para poder entrar aqui. Coitada. Não acredito que eles estão fazendo esse tipo de coisa com as pessoas. Que vergonha escolher isso pela roupa. Muito horrível. Ah, estão os meus priminhos, queridos. Bom, como eu disse, né? Já que são da família, vocês podem entrar. Mas façam um favor para mim. E para vocês também. Compre roupas novas, tá? Quem sabe assim vocês deixam de ser tão bregas assim e cafodas. Ai, ai. E eu só vou deixar porque minha mãe pediu. Mas vocês jamais passariam no meu controle de qualidade. Bom, se divirtam. E a loja de roupas chiques fica no segundo andar. Ai, que horror, Julia. Ele ainda mandou a gente comprar roupa. Ai, só porque eu quero muito meu sorvete. Vamos lá comprar o sorvete e vamos embora. Julia, tenho uma péssima notícia para você. Olha só. Não existe mais sorveteria. Agora é uma loja de doces. E bolos. Ah, não. Não, não é possível. Eu quero sorvete. Eu passei por tanta coisa. Eu quero meu sorvete. Não. O que aconteceu? Por que tiraram a sorveteria daqui? Quero sorvete, quero sorvete. Esse shopping ficou muito horrível. Esse menino destruiu o shopping. Calma, Julia. Calma. Vamos levantar. Vamos procurar uma sorveteria em outro lugar. Ei, moça. O que aconteceu? Por que não vende mais sorvete aqui? Ah. Ah, realmente. Eu vendi os sorvetes, mas daí foi proibida. Agora eu tenho que vender bolos e tortas finos e elegantes. Eu não posso mais vender um sorvete simples, ok? Mas os bolos são deliciosos. Ah, viu? A moça também achou ruim. Não fui o único. Acho que a gente devia protestar. Falar alguma coisa, sabe? Fazer a nossa voz ser ouvida. Ai, Julia, não. Vamos pra outra sorveteria. Para com isso. Não, Rana. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu quero sorvete e quero agora. Eu vou fazer alguma coisa pra mudar esse shopping. Eu quero sorvete e quero agora. Já já o pessoal vai começar a brigar junto comigo pelo sorvete. Vamos, Rana. Me ajuda, me ajuda. Ai, tá bom. Eu quero sorvete e quero agora. Eu quero sorvete e quero agora. Queremos sorvete. O quê? Ah, sim. Segurança. O que é esse caos que tá acontecendo? Aham, por favor. Ah, perto da loja de bolos. Duas crianças? Sei quem são. Retire-os agora. Venham comigo. Vocês estão proibidos de frequentar esse shopping. Vocês não podem fazer esse tipo de baderna aqui no shopping dos Oliveira. O quê? O que é isso? A gente tá sendo banido? A gente não pode ser banido. A gente é criança. Como que a gente vai ser banido do shopping? Você tá louco? Não! Não! A gente vai ser banido do shopping.